Chegou a hora, finge dar risada, chegou a hora, cara, chique, quitar, vamos a crescer, Deus me disse ver, preparei o corpo, preparei a alma, e chegou a hora, nos colocou corações. Vamos começar! Pela cabeça, ela que nos ajuda a pensar, se ela for a sua cultura, se ele for passar, tudo de pele, ele já leve e virar. E mexe, mexe, ó, chá, 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 vamos a dançar, chá, 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 mexe, mexe, que arroba os pés, Tudo de outra vez, chá, 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 mexe, mexe, nós vamos sentir, chá, 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 mexe, 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 chá, essa é a doação do seu coração. Mexe, chá, mexe, 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 se de volta é o... Mexe, 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 mexe Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!